A equipe da TVNBR já está em Roma, na Itália, para acompanhar a visita da presidenta Dilma Rousseff ao país. Nesse momento, nós estamos no Coliseu, fazendo imagens desse que é um dos locais mais visitados por turistas. É verão no Hemisfério Norte e agora faz bastante calor. A presidenta Dilma Rousseff faz uma rápida passagem pela jornada italiana. Em Roma, ela se reúne com o presidente italiano Sérgio Patarella e também com o primeiro-ministro Matteo Renzi. Mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Itália na programação e nas redes sociais.